Olá, companheiros, estrelinhas, como é que vocês estão? Espero que muitíssimo bem, chegando aqui no canal de Rosélia Carvalho com um vídeo, só é um vídeo de atua de acabados dos meninos, dos bebês, ok? Do mês de março, então, vem comigo. Pessoal, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho, ok? Olha só, pessoal, tem uma menina de 6 meses e tem um menino de 4 anos. O menino de 4 anos, que é o André Luiz, que tem canal, tem Instagram, tá tudo linkado aqui na descrição do vídeo. Ele usa a fralda descartável, que é a roupinha, somente pra dormir. Então, Rangues Tripla Proteção, que é a fralda roupinha, que foi R$28,90, com 22 unidades, XXG. Ele usou esse pacote com mais algumas do outro pacote igual a este. Coloquei dois pra esse mês, mas só foi, claro, só usa uma por noite. Então, usa essa fradinha. Acabou essa duplinha também, escalinha bebê, que é maravilhosa, de camomila, sem lágrimas. Amei, amei. Vamos usar no cabelinho dele, vou comprar novamente, tá? Ele usou esse aqui, o Tralala, é de cara, é um morango, 50 gramas, é um gel dental dele, tá? De acordo com a idade dele. Foi! Aqui, ele usou ele, eles dois, no caso, usaram esse aqui, o Amaciante Vida Macia, que todos conhecem, estão cansados de ver aqui no canal, que ele é muito bom, esse amaciante. Não estava intacto, estava mexido, já estava usando ele nesse passado, eles finalizaram agora. Tá bom, de coco em barra só foi um, que eles usaram. Esse Alas 5 em 1, que é 500 gramas, mas também ainda estão usando de líquido, de coco. A Junta, eles usaram esse aqui também, ó. Escolonete. Agora, esse aqui, de Andresquinha. Duas, dois pacotinhos aqui vazios, né, da Mami Pouco, troxuado, com esses troxs melecidos, que ela usou. Ela usou Baby Med, que é a pomada pra assadura, só que tem só um pouquinho, vai dar pra ela usar ainda hoje à noite. Pomada pra assaduras. Lembrando que ela passou dois meses a três meses só com essa pomada. Ou seja, ela quase não usa, pessoal. De alimentação, só foi esse aqui, o Aptamil Premium, porque eu um, de zero a seis meses, porque eu estava de licença maternidade, tive seis meses, só que com cinco meses e alguns dias, eu comecei com a introdução alimentar e eu peguei essa latinha pequena, só pra encerrar o mês. E ela já adentrou no sexto mês e já está com a Aptamil 2, que é de seis a doze meses. Então, ela se deu bem com essa forma. Então, é o mesmo que a Andresquinha usava quando era criancinha, que é bebezinha. Daqui são as fraldas da Rangues, trícola proteção, 92, só que ela já estava usando no mês passado, tá bom? Então, só tinha, digamos que, só tinha, tinha bastante, mas não tinha 92. Ela usou, fralda maravilhosa. Ela usou essa outra aqui, 72 unidades, tem cinco, a nove quilos e meio, daqui é a Baby Sec. Agora, ela usou todas, essa daqui, foi essa R$ 107,99. E ela está usando a Personal, está na metade, tá? Então, eu vou mostrar para o próximo vídeo. Então, esses aqui foram os acabadinhos desse mês de março de 2024. Gostaram? Então, deixa o like para a gente, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem dores com Deus. Ok? Beijo. Beija! Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.